Tradicionalmente, nessa casa, chama-se um orador inscrito e logo em seguida liderança. Entendo eu que V. Exª está correto ao me colocar como orador inscrito, mas não quero polemizar. Eu venho à tribuna apenas e tão somente, embora para mim é um motivo de muita alegria hoje, como presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, Frencop, que tem sua história na atuação do Congresso Nacional, ainda na época da Constituinte. E graças a esse trabalho, hoje o sistema cooperativo brasileiro pode catalogar inúmeras vitórias. Os bancos cooperativos, o Bancobe, o Cicred, o Sistema Cooperativo, o Cicob, é um exemplo disso, tendo reconhecido sua importância pelo Banco Central e agora reconhecida também pelo BNDES. É uma honra defender, essa que é no conceito do nosso amigo, amigo do Congresso, amigo do povo brasileiro, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, a terceira onda do desenvolvimento. Por reunir, no meu entendimento, o que tem de melhor no socialismo e no capitalismo, e que na prática tem como foco o bem-estar da pessoa humana, o cooperado e a sua comunidade. O trabalho da cooperativa vai muito além do cooperado e vem demonstrando sua responsabilidade social. Hoje estamos aqui testemunhando o lançamento do cartão BNDES-COB, uma modalidade de financiamento de longo prazo, voltado para micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, uma linha de crédito pré-aprovada com limite de R$ 1 milhão, com taxa de juros atrativa e pagamento em prestações mensais fixas, desde que o faturamento bruto anual não ultrapasse R$ 90 milhões, e que exerçam atividades econômicas compatíveis com as políticas operacionais e de crédito do BNDES. Poderão ser financiados a compra de máquinas, equipamentos, veículos e outros bens de produção, diretamente de fornecedores credenciados pela Cabal Brasil no portal do cartão BNDES. Sem dúvida, o cartão BNDES-COB vem fortalecer e consolidar o sistema cooperativo de crédito, que passará a oferecer um portofólio ainda mais completo ao micro, pequeno e médio empreendedor, deixando-o capaz de atender todas as necessidades do empresariado brasileiro. O CICOB passa a ser o primeiro sistema cooperativo de crédito a emitir o cartão BNDES. E esse é o nosso motivo de orgulho, porque desde o início eu lembro da dificuldade para que a gente pudesse implantar aqui as chamadas cooperativas de crédito. E agora nós estamos hoje aqui anunciando essa parceria. As cooperativas de crédito poderão ter um cartão do BNDES, BNDES-COB. Isso representa, senador, presidente Eduardo Suplicy, que o pequeno empreendedor, que o médio empresário vai poder financiar veículo, máquinas, com juros muito atrativos. E eu não tenho dúvida, isso significa as cooperativas de crédito auditadas hoje pelo Banco Central, estimuladas pelo Banco Central, já comprovado que é o sistema que mais chega na ponta. E hoje nós estamos aqui presenciando o lançamento que foi hoje pela manhã desse cartão. Então, é uma parceria que vai aproximar ainda mais o BNDES de microempreendedores e cooperativas, cumprindo assim o cooperativismo de crédito, o seu papel de democratizar o acesso aos recursos do BNDES. Eu agradeço o tempo que me foi concedido e, senador Flecha Ribeiro, acho que V. Exª não vai ter o prejuízo. Eu ocupei o tempo como se tivesse falado em nome da liderança. Muito obrigado.